Aêô! 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 Que eu estava perto de você Me ensina a perceber O espírito desse amor Pequena 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 Quero cada vez te dizer Que eu não vivo sem você Você no mundo É você quem faz virar O meu mundo Tá ligado? Tá ligado? Aêô! 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 Boa, boa! É o resto do Brasil! 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 Boa, boa! Vem comando os seus inimigos! Pois ninguém vive sozinho! Eu não digo que você pode! P destruiu o Brasil! Veioe, pенсico e pensa! P paradise! É o resto do Brasil! É o resto do Brasil! É tempo ele a办isse! Aplausos